A centelha está disponível O portador partiu, avancem Eles detiveram o portador da centelha Centelha energizando A centelha chegou Detenham o portador inimigo O portador inimigo foi abatido Energizando a centelha A centelha está disponível Pegue-a A centelha está disponível A centelha está disponível A centelha está disponível O portador inimigo está próximo Portador inimigo detido A centelha está disponível Justo A centelha está disponível Você obteve a centelha! Chegue até a fissura! Porra! Detone a fissura! Dois derrubados! Fissura inimiga detonada! Você está na liderança! Energizando a centelha! A centelha chegou! Os inimigos têm a centelha! Detenham-nos! Trabalho fantástico! O portador inimigo foi abatido! Munição pesada vindo! Centelha energizando! Você tem munição pesada! Centelha pronta! Pegue-a! O seu portador tem a centelha! Seu portador está indo em frente! Só restam cinco minutos! Portador abatido! Energizando a centelha! A centelha está disponível! Você é o portador, guardião! Corra! Eles te pegaram, portador da centelha! Volte para o jogo! Centelha energizando! O portador é o portador! A centelha chegou! Terceb不了! Corra! Corra! Três oponentes abatidos. Portador inimigo neutralizado. Energizando a centelha. Centelha pronta. Pegue-a! Detenham o portador inimigo. Portador inimigo aproximando-se da fissura. Munição pesada a caminho. O portador inimigo foi abatido. Munição pesada disponível. Centelha energizando. A centelha chegou. Você tem a centelha. Detone a fissura. Chegando na fissura. Corra! Eles o detiveram. Aprenda com isso. Energizando a centelha. A centelha está disponível. Os inimigos têm a centelha. Portador inimigo avançando. Um minuto. Vitória iminente. Centelha energizando. Centelha energizando. Trinta segundos e contando. A centelha chegou. Os inimigos têm a centelha. Detenham-nos. Dois derrubados. Minua da CAF. Minua da CAF. Magistro não caixa aqui? Obrigado por assistir.